Quinta-feira é um dia que a gente se conecta a memória muito especial, a memória afetiva deste programa com tantos astros e estrelas que já não estão mais entre a gente. Vamos falar de José Lio Gói, que já tinha colecionado mais de 50 personagens no cinema quando resolveu fazer a sua estreia aqui na TV, né? A telinha também deu vida aos mais variados tipos e assim deixou a sua marca em novelas e minisséries aqui na Globo. E Sofia e você de casa, hoje, ele recebe a sua devida homenagem do nosso querido Miguel Falabella, que está no ar. José Lio Gói, memória nacional. Ele estreou em novela já como um ator consagrado no cinema, onde se especializou no papel de vilão. Na TV, pôde mostrar sua versatilidade, fez de tudo. Além do malvado, claro, fez personagens divertidos, comoventes e vários milionários. Estamos falando do incrível José Lio Gói. Eu tenho certeza que lá onde ele está, nesse lugar cheio de luz e de paz, e para onde eu também irei algum dia, o Otacílio não gostaria de saber que, além de me deixar sem a companhia dele, ia me deixar muito pobre. Gaúcho, caçula de uma família de oito irmãos, José Lio Gói começou no cinema em 1949, na chanchada Carnaval no Fogo. Quando entrou na TV Globo, Lio Gói já tinha mais de 50 filmes no currículo e deu show de interpretação em cada uma das mais de 30 novelas especiais, séries e minisséries. O ator estreou na telinha em 1972, em Ubof, de Braulio Pedroso. Filho de uma americana com um russo, o ator era bom de línguas, além de falar inglês em casa com a mãe, dominava italiano e francês. O contato com outras culturas facilitou o ator na hora de viver personagens sofisticados. Entre eles está o banqueiro de outra novela de Braulio Pedroso, o Rebu, o primeiro dos muitos ricaços que interpretou na TV. Eu conheço muito bem o velho Malha, a raposa velha, que está querendo se divertir a minha custa. Não era pra cá, ele só te convidou porque, afinal, você é um homem de muito prestígio. José Ligóia participou das duas versões de Anjo Mal. Na primeira foi Augusto, motorista da família Medeiros e pai adotivo da protagonista Nice, vivida por Suzana Vieira. Você parece que está gostando do seu Rodrigo, né? Que isso, pai? Eu já vi o teu jeito, não é a primeira vez. Tira-se da cabeça, menina, que não é pro teu bico. Para de bobagem, pai. Já no remake dessa trama, ele fez o patriarca dos Medeiros, ou seja, virou o próprio patrão. Você nunca disse pra dona Cló, que eu pagava pra você pra ir toda semana, cuidar dos homens, nisso? Não, senhor, Eduardo, não, não. Há exatos 40 anos, ele vivia o gentil Horácio Pratini em Dancing Days, mais um granfino de sua carreira. E uma das muitas criações de seu grande parceiro profissional, o autor Gilberto Braga. Marisa, você está distante da sua mãe há tantos anos? Hoje você recebeu uma carta, um presente, é um gesto de carinho. É sinal de que você vai conhecer a sua mãe, a sua verdadeira mãe. No ano seguinte, integrou Feijão Maravilha, uma homenagem às antigas chanchadas do cinema nacional. No elenco, estrelas do gênero, como Grande Otelo, Eliane e Anselmo Duarte. José Lugoia reviveu seus tempos de vilão da telona em dose dupla, o estranho empresário Ambrósio e seu gêmeo Ambrásio, a verdadeira identidade do misterioso Sombra. Você parece que esqueceu tudo, como nós agimos até agora. Eu não esqueci nada, não. Só que agora nós não podemos mais usar esse artifício de passarmos pelo Sombra. Nas novelas, Zé Lugoia foi assassino e vítima. Como criminoso em Água Viva, de Gilberto Braga, foi Kleber Simpson, o responsável pela enigmática morte de Miguel Fragonard. Bem, eu tenho a impressão que essa festa, para o senhor, já terminou, Sr. Kleber Simpson. Você está conversando sério, se está incomodando. Não, 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 o senhor não está incomodando absolutamente. Eu é que talvez, infelizmente, seja obrigado a incomodá-lo, prendendo-o por fraude, estelionato e assassinato de três pessoas. E ele virou vítima nas minhas mãos. Foi em O Outro, novela de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. O terrível João Silvério deixava Agostinho Della Santa morrer. Eu quero as joias agora! Eu não quero ouvir você mais! Eu sou, eu sou uma polícia! Eu vou deixar na cozinha, Sr. Agostinho. Se o senhor precisar, é só apanhar. O distraído Edgar Dumont de Louco Amor foi seu papel mais popular na televisão. José Ligoi tornou inesquecível o bordão E Eu Não Sei. E eu não sei! Mesmo brilhando na televisão, Ligoi não se afastou do cinema. Foram mais de cem filmes que lhe renderam prestígio internacional. Não deixa de ter algo de poético quando a gente pensa que o primeiro papel de José Ligoi foi um maquiavélico anjo em Carnaval no Fogo. E seu último trabalho foi como um padre em Esperança de Benedito Rui Barbosa em 2002. O que é Júlia? É Zagão. É José Aparecido, seu padre. Zagão é... É apelido. Desculpe. José Ligoi ia mesmo de A a Z no alfabeto das interpretações. Algo me disse que as finanças não me interessam muito. Nem eu fumo. Com licença. Aos 82 anos de idade, há 15 anos, o ator encerrava sua temporada por aqui. Desde então, filmes e reprises na televisão nos ajudam a matar a saudade de tantas histórias. E é o que o video show quis fazer hoje, expressando a falta que ele faz com seu talento reverenciado com muita justiça. na nossa memória nacional. Vira? Nas histórias de gente grande, há sempre uma chance de um final feliz. Ai, que delícia, né, gente? Sempre emocionante, sempre demais essa memória nacional. Parabéns à equipe que sempre faz a pesquisa e a condução do Miguel, sempre com muita... Um cheiro gostoso de... Você é incrível, Miguel. Muito obrigado, viu?